Pessoal, seguinte, mais um vídeo para o canal, galerinhas, Luísa tá aqui, Luísa Blogueirinha. Gente, hoje o vídeo vai ser sobre o desafio Uma Palavra e Uma Música. É assim, Luísa assina o Monkey Banananas. É assim ó, eu falo uma palavra e o Gabriel tem que falar uma música que tem essa palavra na letra. Ao decorrer do vídeo, você vai entender melhor esse desafio. Detalhe, eu sou péssimo para música. É mesmo. A Graziária é super boa, hein? Só que eu não sou boa de memória, se você falar no nervosismo eu não consigo, né? Então vai, começa. Eu começo? Pode começar, Luísa. Começar com o pior já. Faz assim, amor. Tem colinha aí ou não? Não tem colinha. É pra me lembrar. Ó, 5 segundos. 5 segundos posso pesquisar no YouTube? Não. Meu Deus. 5 segundos. Vai. Quem perder troca-fraude vai dar o Luísa por um mês. Por um mês? Por um mês. Eu já trocando todo dia. Que mentiroso. Vai. Pressa. 1, 2, 3, 4, 5. Não esquece, nem existe, né? Não. Perdeu. Eu sou ruim, gente. Eu sou ruim, gente. Eu vou perder, meu Deus. Troca-fraude você, a gente já vai se acostumando. Deus me livre, mas quem me dera, eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração desferra. Olha lá, tá vendo? Ela é muito boa com essas coisas. Então vai, então. Vai, você. Deixa eu falar, deixa eu falar. Meu Deus, que assim. Lembre. 5 segundos aí, mozão. 1, 2, 3. Preço. Preço? Acabou, mozão. Nossa, isso que ela fala que é super fã dessa cantora. É a melhor cantora. Ela quer ir no show dessa cantora. Fala. O preço que eu faço. Calaca, mozão. Que burra. Música preferida, mozão. Não. Vai. Você vai acertar, porque é muito fácil. Vai pegar a cabecinha da Luísa. É muito fácil. Nossa, a última aí que você colocou era mó fácil. Eu não acertei, meu. Mão burro. Que última primeira? Ah, a última que você fez. Vai. Bebê. 1. 1, 2, 3. Nossa, deu muito papado, né? Que merda, cara. Nossa, que merda. Vai perder, mozão. Vou te dar um... Obrigado, minha. Vai, você. Foi muito fácil. Dá um beijinho. Essa boca foi primeirinha. Tati, eu lembro outro. Calma. Não, pode olhar. Lembrei. Ah, não sei se você vai saber essa. 1, 2, 3. Solteiro. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei. Tá, era pra... Calma, calma, calma. É, deixa eu falar a iluminação. Era pra me perguntar, tirar essa dúvida antes de começar, eu esqueci. Porque, tipo assim, e se eu coloco uma palavra? O que aconteceu agora? Eu coloquei solteiro, mas era a música do Wesley Safadão. Tô solteiro de novo. E você falou essa daí, vale? Vale. Não. Eu acho que vale, amor. Eu preciso falar uma música que tenha essa palavra na letra. Entendi, entendi. Tá bom, então. Tá vendo, gente? Ela roubando, né? Vai. Tá roubando ela. Não tô roubando. Tá quanto? 1 a 1? Não sei, eu acertei? É, 1 a 1. Vai lá. Corpo. Meu Deus, mó fácil, eu nem vou saber. Ela faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Vai, você. Monkey. Monkey. Nossa, daí é que nós mais conhece, né? Cosa Luísa. Filha. Amor, ó. 1, 2, 3. Você vai conhecer a bolacha e eu como? Eu também quero. Vai. Livre. Livre. Pera. Não, não, falei. É. Não, vai, fala certo. É livre mesmo. Livre pra voar nesses teus... Não tem jeito. É eu, palhaça. Não tô. É daquele grupo lá. Livre pra voar o quê? Livre pra voar. Livre pra voar é passarinho. Catinguele. Ele tem uma música. Livre pra voar? É. Ah, gente, eu não sei se é verdade. É verdade. É verdade ou não? É verdade. Fala a verdade. Livre pra voar nesse seu jardim. Eu não escutei. Tá bom, gente. Eu vou confiar nela. Se não existir, vocês me falam no comentário, tá? Que ela é que vai ter que trocar a folha da Lula. Vai. Mas nem era a SD que eu tava pensando, óbvio, que eu nunca conheço a música. É a que você acabou de cantar aí. Quem me dera, mas Deus me livre. Não faz. Nossa, como é isso? Você, mozão, sua última. É, então, vamos falar. Amor, já acabou as minhas. Ah, não, vai. É a última. Dois é um pra você. Amor, tô brincando, né? Existe a música. Dois é um a um, então. Fiquei triste agora. É daquele olhar perturbado que você me olhou. Maravilha. Um, dois, três, quatro... As novas é... Ah, é maravilhoso. Cinco. Quem? Tá maravilhoso, Gabriel? As novinha, aquela música. Que novinha, Gabriel? Aquela música. É, mó antiga. Calma, que eu vou lembrar. Estão sentando... Ah, não lembro. Estão sentando. Oxi! Oxi! Você tá muito audacioso, muito orgulhado. Vamos tomar o branco morando, mas parece que eu sou o... Nada contra. É... Tinha duas opções de música com a Mulher... É, uma. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge com o Superman. E também tinha aquela do Zanekichiano, Mulher Maravilha. Nossa, também. Essa daí era pra não ter acertado. Era mesmo. Vai, é sua. A última. Se eu não acertar, ficou. Ah, mas você não vai acertar. Enfim. Lavei. Vou até dar dez segundos pra Lavei. Lavei? Hum. Lavei a roupa da... Dez! Eu dei dez segundos pra Lavei, mas não acertou. Sabe por quê? Porque essa música é muito antiga, mas fez muito sucesso. Nossa, falou o senhor de 30 anos de idade. Isso nem é um ano mais vale do que ela só. Não, é o quê? 2012? Sei lá, por aí. Já lavei o meu carro, moleque, sabe? Do embaixador, Gustavo Lima. Se não ia acertar as dentes. Tá, quem ganhou eu, né? Empatou um ano. Empatou, gente. Um a um, então a gente vai continuar como é. Nós dois trocamos fralda da Lulu. Olha, você tá vendo, gente? Não. Que nem ela. Ela já tá cocô aqui. Entendeu? A gente tá esperando. Então, como empatou ela... O Gabriel que lava... Graviel troca a fralda e eu coloco. Você queira eu coloco, mas não. É, empatou. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo. Um beijo. Gente, gente... Amor, a gente precisa trazer mais vídeos durante a semana, né? É, depende de vocês. Fala aí esprez agora, mas por trás... Ai, tô tão cansado. Gente, grava-fez a Deus. Eu consegui o meu emprego, tá? Mas no próximo vídeo a gente fala mais sobre isso. Deixa a hashtag aí. Gabriel, grava mais vídeo com a Graziele. Um beijo, gente. É isso. Amo vocês. E até o próximo vídeo.